Olá pessoal, aqui é Cláudio Luvisotti. No vídeo de hoje eu quero passar para você uma dica importantíssima que você pode levar para o seu ambiente de trabalho, para a sua empresa e fazer muito sucesso com essa dica. Essa dica se trata da comunicação positiva. Sim, comunicação positiva. Quando você ouvir, quando você olha para as coisas, as coisas olham para você. Quando você ouvir, aquilo que você fala é o que você recebe. E acredite, a forma que você se comunica tem tudo a ver com aquilo que você recebe. Se você se comunicar de maneira gentil, há da gentileza fazer parte do seu cotidiano. Se você se comunica de forma violenta, há de fazer com que as suas respostas e que as respostas para você não tenham uma tendência tão positiva. É fato. E às vezes você percebe, em algumas empresas, diretrizes, formas de comunicação, não apenas do lado verbal, mas como também não verbal, às vezes expresso em placas, uma forma que às vezes você percebe que ali não tem uma comunicação positiva. Você olha para um jardim e fala, ele está escrito lá numa placa, por exemplo, proibido pisar na grama. Você entra, por exemplo, num ambiente, proibido fumar. Você entra num banheiro, proibido urinar no chão. Olha cada coisa. É, e quando é pior ainda, esses dias eu entrei num posto de combustível, no banheiro do posto, estava lá. Né? Atenção, mantenha esse ambiente limpo, porque a mesma mão que limpa esse banheiro é a que faz o café. O banheiro era horrível. Eu vou falar para você, tenho certeza que talvez o café não é o produto mais desejado daquele posto. Olha como muda tudo quando a comunicação é positiva. Em vez de fila única, isso daí eu vi numa empresa, achei fantástico. Maior do que a fila é a velocidade dos nossos caixas. Olha, isso aí foi fantástico. Uma vez eu cheguei, vi numa outra empresa, olha, o exemplo de comunicação positiva. Olha, parabéns por manter esse jardim. Parabéns por não pisar na grama. Olha que coisa maravilhosa. Entrei no ambiente. Parabéns por não fumar. Ou obrigado por não fumar. Isso faz total diferença. Parabéns por manter esse banheiro limpo. Parabéns por manter esse ambiente limpo. Olha, faz a total diferença. Se você entendeu o tamanho dessa diferença, comece a testar no seu dia a dia, comece a testar na sua empresa a comunicação positiva. Um dia positivo para você. Um forte abraço. Seu amigo Cláudio Luvisotti. Obrigado. Obrigado.